Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. Nesse vídeo resolveremos aqui mais uma questão da banca. IBFC é uma questão de 2024 e para você que ainda não sabe, nós temos aqui no canal diversas questões comentadas dessa banca. Basta clicar no card que está aparecendo no canto superior do seu vídeo e você será direcionado a uma playlist com todas essas questões. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, não perca tempo, se inscreva agora mesmo e assim você ficará por dentro de todos os nossos novos conteúdos. Tendo dito isso, vamos para o enunciado que diz o seguinte, dividindo o número 150 por outro número inteiro, o resultado obtido é 25. O número que foi, o número que o 150 foi dividido é, então observe o seguinte, eu tenho 150 que está sendo aí dividido, vou escrever assim, por X. E estamos obtendo como resultado 25, ok? Ele não fala de resto, então o resultado vamos admitir com a divisão exata. Eu posso efetuar algumas manipulações aqui, para determinar esse X, na verdade, posso passar ele multiplicando aqui, vai ficar 25 vezes X igual a 150. Depois eu posso dizer que o X é igual a 150. E esse 25 que estava multiplicando, eu posso passar ele dividindo. Então, 150 dividido por 25. E aí eu vou obter aqui, ó, que o X vai ser igual ao resultado, 150 dividido por 25, que é 6. Portanto, o X é 6. E se você for efetuar a conta, 150, minha gente, dividido aí por 6, vai dar exatamente 25. Então, o número que a gente estava procurando, de fato, é 6. E aqui, ó, a alternativa C, 6, será a nossa alternativa correta. Gostou do vídeo, conseguiu compreender? Deixa um like aqui embaixo, deixa um comentário. Muito obrigado por ter assistido até aqui. E lembre-se sempre, eu sou aqui para te ajudar.